Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer as três galáxias que podem ser vistas a olho nu. É, pois é, são galáxias que nas condições apropriadas de visualização podemos enxergá-las a olho nu mesmo no céu noturno. Então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, todos os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol, que é apenas uma dentre bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. Observada e nomeada desde tempos muito remotos, foi apenas descoberto que o caminho do leite na verdade se tratava de um imenso número de estrelas quando o famoso astrônomo galileu galilei as observou. Quando observamos o céu, pessoal, em uma noite sem nuvens, podemos ver milhares de estrelas dependendo das condições do local onde observamos. Todas essas estrelas, elas fazem parte do sistema solar ao qual estão localizadas. Então assim, muitas estrelas são na verdade sistemas solares, pessoal. Sabemos que estrelas podem conter exoplanetas e estes sistemas seriam outros sistemas solares. Muito bem, então em torno aqui da nossa Terra, conforme eu estou orbitando aqui a nossa Terra, veja toda a faixa da Via Láctea. São muitas estrelas nebulosas, aglomerados, todos eles formam aqui o nosso sistema estelar como um todo. Olha, são muitas nebulosas, muitas estrelas de ambos os tipos, né? Estrelas gigantes vermelhas, anãs amarelas, anãs laranjas, anãs vermelhas, super gigante vermelhas. Muito bem, pessoal. E nessa imensidão de objetos também temos galáxias. É, pois é. As galáxias também são conjuntos de elementos cósmicos como estes daqui, que nós estamos observando ao interior da nossa Via Láctea, formado por estrelas, aglomerados, nebulosas. E assim, como nossa Via Láctea e até mesmo essas estrelas aqui, o qual estamos observando, elas também emitem luz. E muito bem, pessoal, nós vamos conhecer estas galáxias que podem ser vistas a olho no mesmo, tá? A primeira delas, pessoal, é a galáxia conhecida aqui, que fica nas mediações da nossa Via Láctea, que é a pequena nuvem de Magalhães, pessoal, que na verdade forma o sistema das nuvens de Magalhães. São duas galáxias satélites da nossa Via Láctea. Elas podem ser visualizadas a olho nu no hemisfério sul entre a linha do Equador e o Polo Sul, pessoal. Colocando aqui o mapeamento do Space Engine, para vocês terem uma noção da localização, olha só. Então, percebam, pessoal, aqui está a nossa Terra junto aqui com a demarcação aqui de suas órbitas, tá? E a pequena nuvem de Magalhães, ela fica ali na direção da constelação de Tucano. A grande nuvem de Magalhães fica na direção da constelação de Dourado. Ambas galáxias podem ser vistas a olho nu mesmo em condições apropriadas, pessoal. Muito bem, então, deixa eu tirar aqui os marcadores e vamos até a pequena nuvem de Magalhães agora, que é uma das galáxias satélites aqui da nossa Via Láctea, que é possível visualizar. Essa galáxia irregular, pessoal, que fica próxima à constelação de Tucano, ela fica a aproximadamente 200 mil anos-luz da nossa Via Láctea. Ela é uma galáxia satélite da nossa galáxia. Ela possui diversos objetos nebulosos próximos, como o famoso aglomerado globular 47 Tucano, tá? É importante lembrar que para observar esta galáxia é necessário um local com pouca poluição luminosa, além de ser mais facilmente observada quando a Lua não estiver no céu. Você vai conseguir observar esta galáxia como uma mancha tênue e ligeiramente esbranquiçada. Ela não será confundida quando o observador se lembrar de sua localização. Então, ela fica na direção da constelação de Tucano, aquela localização ao qual mostrei aqui agora há pouco, tá? E aqui uma perspectiva da pequena nuvem de Magalhães em relação à nossa Via Láctea. Aqui estamos a 200 mil anos-luz de nossa Terra. E sim, é possível visualizar esta galáxia em condições apropriadas, conforme eu informei, numa noite de céu limpo, sem a Lua, tá? Quando a Lua estiver na fase de Lua Nova, que ela não fica aparente no céu noturno, você vai conseguir observar esta galáxia em uma região afastada da poluição luminosa da cidade, pessoal. Em contrapartida aqui também, do ladinho aqui, temos a Grande Nuvem de Magalhães. Assim como a nossa Via Láctea, essas nuvens de Magalhães, tá? A Grande Nuvem de Magalhães também pertence ao grupo local de galáxias. Ela é do tipo irregular, tá? Essa galáxia, pessoal, ela fica próxima à constelação de Dourado. Essa daqui, ela fica um pouco mais próxima da nossa Via Láctea, enquanto a pequena nuvem de Magalhães, ela fica a cerca de 200 mil anos-luz de nossa Terra. Perceba que a posição da Grande Nuvem, ela é um pouquinho diferente. E isso faz com que ela fique apenas, entre aspas, né, 170 mil anos-luz da nossa Via Láctea. Então, é mais fácil ainda a visualização da Grande Nuvem de Magalhães, tá? Ela estende-se por uma porção consideravelmente maior, que é a Pequena Nuvem de Magalhães. Ela possui similaridade e muitos objetos nebulosos próximos são interessantes, como a Nebulosa da Tarântula, que fica ali na região da Grande Nuvem de Magalhães. Então, a Grande Nuvem, pessoal, ela fica na posição da constelação de Dourado, tá? Para ajudar nessa identificação, vou voltar aqui rapidinho para a nossa Terra. Olha só, voltando para a nossa Terra, a 170 mil anos-luz de distância, voltamos para a nossa Terra, colocando novamente aqui a posição de marcador em relação às nuvens de Magalhães. Então, olha só, guardem isso, pessoal. A posição das nuvens de Magalhães, olha só, uma delas fica na direção da constelação de Dourado, fica na fronteira de Dourado com Mesta e a Pequena Nuvem de Magalhães fica em Tucano. Lembrando que tem o aglomerado 47 Tucanai ali na região, tá? A Pequena Nuvem de Magalhães fica na fronteira ali com Hidra, também faz fronteira com constelações do Índio Oitante, tá? E a Grande Nuvem de Magalhães fica entre Dourado, Mesta e Rede, pessoal. Lembrando, as nuvens de Magalhães podem ser visualizadas a olho nu no hemisfério sul entre a linha do Equador e o Polo Sul. Eu acho que está bem explicadinho, tá, pessoal? Lembrando, em uma região afastada da cidade, olhe para a direção dessas constelações, tá? Para facilitar a visualização, existem alguns aplicativos que marcam a posição dos elementos cósmicos, tá? Como um aplicativo chamado Starwalk 2, tá? Esses aplicativos auxiliam na orientação e localização de elementos cósmicos, pessoal. Beleza? Muito bem. Então, aqui, nós já vimos duas das galáxias possíveis e a terceira galáxia, a famosa galáxia de Andrômeda, pessoal. A M31, que é a maior galáxia próxima aqui em relação à nossa Via Láctea. Andrômeda, pessoal, fica ali naquele ponto, obviamente, na direção da constelação de Andrômeda, pessoal. O objeto mais distante que é possível de se observar a olho nu é a galáxia de Andrômeda. É uma grande galáxia que, junto com as duas anteriores, também faz parte do grupo local aqui de galáxias. Essa galáxia é do tipo espiral, que possui um diâmetro de aproximadamente 250 mil anos-luz, mais do que o dobro do diâmetro da nossa Via Láctea. Ela é uma galáxia que fica a cerca de 2,9 milhões de anos-luz da nossa Terra. Ela também possui duas galáxias satélites. Nós vamos conhecer já, já. A regra para visualização de Andrômeda, pessoal, é a mesma das nuvens de Magalhães. Você deve estar em uma posição afastada da poluição luminosa da cidade, em condições favoráveis. Em uma noite sem lua, sem lua no céu noturno, você vai olhar para a direção da constelação de Andrômeda, pessoal. Andrômeda é uma constelação que fica próxima a constelações, como, por exemplo, Peixes, Triângulo, Perseu, Cassiopeia, Lagarto e Cavalo Alado. Ela fica entre estas constelações. E a galáxia de Andrômeda fica bem ao centro da constelação de Andrômeda. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e vamos até a galáxia de Andrômeda, pessoal. Ela possui um formato oval, é facilmente distinguível. Ela foi observada por telescópios pequenos mesmo. Com um telescópio pequeno você consegue observá-lo, ou até mesmo com binóculos. Quando observada por telescópios de maior abertura, ela fica muito perceptível olhando na direção da constelação de Andrômeda, bem ao centro. Então, é uma galáxia fácil de se localizar em condições apropriadas. E, conforme eu disse, aqui em Andrômeda, pessoal, ela possui estas galáxias satélites, que, no caso, é a M110 e a M32. Assim como a nossa Via Láctea possui as galáxias satélites grande e pequena nuvem de magalhães, aqui em Andrômeda não é diferente. Olha só que interessante essa imagem. Lá no fundo, nós temos a nossa Via Láctea no marcador, juntamente com as duas galáxias satélites, olha. A grande nuvem de magalhães naquele marcador e a pequena nuvem de magalhães no outro marcador ali que eu coloquei. Nossa Via Láctea agora. E aqui, Andrômeda, pessoal. Então, seria como se fosse uma irmã aqui da nossa Via Láctea, só que bem maior. No caso, aqui, Andrômeda tem cerca de 250 mil anos-luz aqui o diâmetro dela, tá? E viajando um pouquinho aqui entre suas galáxias satélites, olha, aqui estamos na M32, indo aqui até a M31, que é a galáxia de Andrômeda, e aqui na outra ponta, olha só, a M110. E lá ao fundo, nossa Via Láctea, junto com as suas galáxias satélites. Então, pessoal, estas são as três galáxias que podem ser vistas a olho nu em condições apropriadas, conforme eu expliquei aqui neste vídeo, tá? Então, é algo bem interessante, como uma curiosidade aí, as três galáxias que podem ser vistas a olho nu. Inclusive, você pode tentar realizar a visualização destas galáxias utilizando este vídeo aqui como guia, tá? Compartilhe este vídeo, tente fazer o exercício aí em sua casa, em um local afastado da cidade, e veja se você consiga. Compartilhe também este vídeo, tá? Que pode auxiliar também outras pessoas a tentar fazer este teste, tentar visualizar aí estas galáxias a olho nu mesmo, sem nenhum tipo de instrumento óptico, pessoal, beleza? Lembrando que tem alguns aplicativos que auxiliam na localização do elemento cósmico, fica até mais facinho para localizá-los, como o aplicativo Starwalk 2. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu espero que tenham gostado, eu vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram, e se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!